Oi gente, eu estou aqui para mostrar a minha nova bicicleta, que eu não sei o tempo de fazer antes, porque estava muito corrido, aí eu estou fazendo agora. Então vamos começar, vamos começar pela frente dela, aqui tem uma cestinha que dá para colocar vocês dentro, e no final do vídeo deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu dê uma volta com vocês, aqui dentro. Ah, mas aqui tem a cestinha, aqui tem a roda, elas tem uns enfeites, uns adesivos bem bonitos. Aqui dá para você amarrar alguma coisa, eu ainda estou com rodinha, porque eu não sei andar sem, tá, ó, eu não sei andar sem rodinha, mas eu vou aprender. Aqui do outro lado também tem um pedal, ó. Aí aqui tem esse enfeite de borboletinha, aqui tem o banco, está um pouco alto, mas dá para usar. Aqui tem o guidão, e agora é a hora mais esperada. Eu vou dar uma volta com vocês, tá, eu acho que eu vou lá na rua, me esperem, tá, eu vou lá na rua, abrir o portão, e eu vou dar uma volta com vocês lá na rua. Beijo, até daqui a pouco. Vamos lá, gente, ó, não sei se está aqui em vocês, mas é assim que vai ficar, tá? Então, vamos lá! Ó, gente, essa volta que eu estou dando não é ainda a... É, só estou dando a volta para poder abrir o portão, então vamos lá. Vamos lá! Eu vou dar uma volta com a volta, tá, gente? Vamos lá, vocês vão ver. Eu vou dar uma volta com a volta, tá, gente? Eu vou dar uma volta com a volta, tá, gente? Eu vou dar uma volta com a volta, tá, gente? Eu vou dar uma volta com a volta, tá, gente? Vamos lá! E aí, gente, querem mais uma volta? Eu vou dar mais algumas voltas aqui, tá? E vocês vão ver tudo. Vamos lá, gente. Tá? Eu tô postando esse vídeo sexta-feira dos seis, tá? Sexta-feira dos cinco, desculpa. É... junho sexta-feira. Amanhã vai ser sábado, claro. Gente, eu não vou... Eu não vou editar, tá? Eu só posto vídeo. Então, vocês vão ver no mesmo dia. Dá like, por favor. Se inscreva aqui no canal. Esse é o meu primeiro vídeo. Então, eu não sei... Me perdoe, esse meu vídeo tá um cocô, tá? Mas, me perdoe. Então, vamos dar mais umas voltas. Vou colocar aqui vocês na... Vamos lá. Vamos lá. É que é muito esburacado, tá? Ai, tá comendo. Ai, tá comendo. Ai, ai, eu me dei meu pé. Vocês querem mais uma mão? Tá bom. Vou ficar assim, vocês verem. Eu vou ficar assim, vocês verem. Gente, só pra avisar, eu não tô tendo noção de como tá ficando, depois eu vou ver o vídeo. Se não der certo, eu vou fazer outro vídeo, tá? Gente, não se preocupe que eu vou ser atropelada, porque aqui... Tchau. Tchau.